Então, gente, tudo bem? No primeiro vídeo, eu falei pra vocês como é que não se ganha dinheiro na internet, né? Mas, como eu disse, eu não tô aqui pra enrolar, tá? Onde se ganha dinheiro é no YouTube. E pra conseguir ganhar dinheiro, efetivamente, tem que ter seguidor, tá? Então, eu vou apresentar algumas ferramentas básicas e nós vamos começar bem no início, na criação do canal. Depois, a gente vai fazer um vídeo e vai conseguir seguidores e vai conseguir o que precisa, tá? Que é horas de vídeo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, pode ver aqui, ó. Primeira coisa. Tá aqui, ó. Vocês viram onde eu entrei? Tá aqui, ó. Como ganhar dinheiro no YouTube. Essa aqui é a verdade. Tá aqui, ó. Tá no YouTube, tá na nossa cara. Então, não precisa perder tempo respondendo 500 pesquisas, tá? E não conseguindo responder, tá? Que vocês não vão ganhar nenhum real por dia, tá? Não existe essa história, ah, eu vou ganhar 100 pila por dia. Não ganha, tá? Até ganha, tá? Mas tem que ter muito seguidor pra isso, né? Então, tá aqui, ó. Essa é a verdade. Aqui é que se ganha dinheiro. Na internet. É no YouTube. Tá? E tá bem na nossa cara, tá? A gente que fica, né, acreditando. Ó, como eu disse pra vocês, os requisitos mínimos pra ganhar dinheiro. Gente, 10 mil inscritos. Tá? Se eu me engano, não precisa bem de 10 mil inscritos. Parece que pra começar alguma coisa pode ser mil inscritos. E tem vários vídeos. Aqui eu vou mostrar pra vocês algumas ferramentas que a gente precisa, tá? A primeira delas. Curso IPP da Escola de Criadores de Conteúdo. Tá? Tá tudo aqui, gente. Eles ensinam tudo. Entramos aqui. Aqui eu tô com outra conta, tá? Mas essas são as ferramentas que a gente precisa. Olha aqui, gente. Pelo amor de Deus. Tudo o que a gente precisa. Assim como vocês, eu tô começando, tá? Eu tenho algumas noções, tá? Uma coisa que eu sei é que a gente precisa de horas assistidas de vídeo. Ó, 4 mil horas de exibição nos últimos 12 meses. Tá? Eu não tenho, acho que nem 30 minutos. Então, vamos botar aqui. Adicionar a tela inicial. Que é pra gente sempre ter. Que é aqui que tá tudo que a gente precisa. Ok? Ó, tem curso. Catálogo, minha escola. Kit de ferramentas de aprendizado, gente. Recursos pra criadores. Tá? Eles assistiram isso. E a gente assistiu o que eles estavam fazendo. E daí a gente tá penando. Olha só. Transmitir ao vivo. Monetização. Mudança de conteúdo. Tem tudo, gente. Então, primeira coisa. Já tá aqui. Tá aqui. Na tela. Aonde? Aqui. Exatamente aqui, ó. O... E... Ah. O criador. E a outra coisa é o estúdio. Que eu vou deletar aqui. Só pra vocês verem que é muito fácil de pegar. Tá? É só o que a gente precisa. Gente, é fácil, tá? A gente não precisa ficar se matando. Tá? E acreditando, né? Aí depois a gente simplesmente vai aqui. Tá? Eu vou pegar o YouTube aqui de novo. E uma coisa que a gente precisa. Também. Vamos criar um canal, então. Vou mostrar pra vocês como é que a gente cria um canal. Que é muito fácil. É que a explicação que eles vão dar lá no criador é diferente. Mas dá pra fazer tudo pelo celular. Tá? Deixa eu ver com qual conta que eu tô aqui. Tô aqui. Eu fiz aqui essa... O meu canal, na realidade, é Boreal Design, né? Eu fiz esse aqui, ó. A verdade sobre a grana na net. Então, vamos só clicar aqui e pegar o YouTube Studio. Que é por aqui que a gente vai gerenciar o nosso canal. Enquanto isso, eu já vou criando o nosso canalzinho. Seu canal. Pronto. Né? Vamos botar aqui, ó. Deixa de ser trouxa. Deixa de... Vamos ver se vai caber. De ser... Trouxa. Né? Nós estamos dando dinheiro pra eles. A gente nem sabe. Então, gente. Tá aqui, ó. Tá criado o nosso canal. Tá? Enquanto a gente vai lendo e estudando tudo que a gente precisa pra conseguir ganhar dinheiro na internet, que precisa ter muitas horas de vídeo, a gente já vai subir um vídeo e vamos começar a conseguir seguidores. Tá? Então, tá, gente. Então, tá, gente. Vamos agora pro próximo vídeo.